Música Jaltorizou Vem lá Vem Lula Olha lá Olha o põe da contramão, pega pra lá Fala na volta, ele foi, deixa aí Oferecimento da American Truck Associados do Rancho Nutrição Animal Pitomania de Brasileiro Lula Rufino, o trabalho vai controlando Vem aí No show da disputa final Vai com você agora, passou a volta, toca pra frente Vem na sua mão, é pra fazer valer Segura Zero Aras Guararapes A casa do Aragão Vem Pedro Cosme Bora, bora Olho de prata Aí vem ele Pedro Cosme, trabalha, vai controlando Vem aí, Aras Guararapes, Caruaru Passou a volta, Pedro Cosme Controla, vem com tudo agora, tá com você É pra fazer valer Valeu boi Valeu boi Aí vem Henrique Aí a dupla se apresenta agora, Antônio Flávio Antônio Flávio Antônio Flávio que se apresenta, Antônio Flávio Vai controlando, Antônio Flávio Vem aí Passou a volta, sensacional Antônio Flávio Vai com tudo agora Solta potência no braço Segura, garoto Zero A ação de fazer valeu boi Pra empatar Vem pra fazer valeu boi Pra empatar O Pedro Cosme Já parte na vantagem Já fez valeu boi Já tá com a mão no título Ricardo Falcão Ele vai trabalhando Vai controlando Passou a volta Toca pra frente Agora vem com tudo É agora pra fazer valer Segura Zero Aí vem aí O homem do Aragua Apolo Vem na pista Nesse momento Recebam carinhosamente Com uma salva de fama Agora O meu DJ Vem pra cá É o Aras Guararapes Doutor Porrota Que vem entregar o troféu Feliz da vida Porrota É pai Eu só tenho a agradecer a Deus Quero mandar um abraço E oferecer o prêmio A minha mulher Que tá meio brava lá Porque eu tive que sair muito cedo E tal Mas eu acho que ela vai se acalmar Mas eu só queria fazer um registro Mais uma vez aqui E o respeito A admiração que eu tenho Por Bel e pelo PPB Pela iniciativa dele De ter criado essa categoria E eu tava ali conversando Com os meus amigos Seu Ricardo Falcão Seu Lula Rufino A vaquejada tem evoluído E a gente tem que ir junto Há algum tempo atrás Vaquejada tinha uma categoria única Hoje já tem seis Então é preciso evoluir Não é? A gente comentou ali A possibilidade de Bel Incentivar mais O iniciante O Mirim Mirim mesmo Não é o jovem O Mirim Pra trazer a criançada E pra continuar crescendo Eu quero também fazer um registro aqui A você Eu acho que você é um dos marcos Da vaquejada E a gente tem que reconhecer isso Você com essa ideia De trazer Os ganhadores aqui Pra receber o prêmio Na pista E poder falar no microfone Dê um up na vaquejada Hoje tão importante Quanto ganhar o troféu É o cara pegar o microfone E falar O microfone de prefeito Parabéns a você Pela iniciativa E quanto me aceita Obrigado a todos E um bom dia É difícil de encontrar Campeão de vaquejada Top na...